Vamos lá, Tatame TV aqui com o Diretor, mais uma participação no Affliction, uma excelente vitória, fala um pouco da luta aí. É, foi uma luta que eu queria já lutar há muito tempo, todo mundo sabe que eu tinha perdido para ele em 2003 ou 2002, não sei, 7 anos atrás, então era um cara que eu tinha vontade de lutar, eu tinha certeza que eu poderia ganhar e superar, e foi uma luta que provou, né, o quanto eu melhorei de lá para cá. E me surpreendeu um pouco, né, acertou um bom golpe, você sentiu? Acertou um bom golpe e ele veio para trocar, ele veio na luta para trocar, ele estava baixando a cabeça ali na manha, na hora que eu abri-se a brecha ele jogou o mata-cobre, igual como o Rashad Hermes fez com o Tio Fidel, né, acho que a tática dele é mais ou menos essa, mas eu fiquei com cautela, teve uma hora que não teve jeito, que eu fui abrir para nocautear, tomei o golpe, senti um pouco, respirei, fiz o certo, não fui para cima, quando eu ganhei um espaçozinho, voltei para a luta de novo, e já estava quente a luta, eu falei, pronto, agora eu não posso brincar, vou tentar o nocaute, e consegui dar umas boas joelhadas e abaixou a cabeça, e abaixou a cabeça, mas eu só dei na hora certa, estava esperando, esperando para dar o julgado na hora certa. E aí, duas vitórias grandes do Affliction, realmente, como você disse, você veio para ficar do Affliction, e qual a próxima agora, o que você espera? É um evento novo, né, mas um evento que está forte, casa lotada, está um sucesso tremendo aqui na Califórnia, todo mundo está falando muito do show, está uma repercussão muito grande, então, com certeza, é um evento que veio para ficar, e eu, com certeza, quero estar aqui, estou satisfeito de estar aqui, entre os grandes lutadores aqui do Caio de hoje, mas, eu acho que já está na hora de fazer um cinturão, alguma coisa assim, no 93, com certeza, como eu estou no top aí, deve ser um possível desafiante para o cinturão. Alguém em especial que você gostaria de lutar nessa categoria, você já lutou aí com vários tops, tem alguém que você realmente gostaria de lutar? É, na verdade, como eu te falei, é um evento novo, então, não se tem muita gente ainda em 93, eu acho que eles vão trazer mais gente aí para poder, a gente estar fazendo essa luta. Melton, chega aí, Melton, pode chegar. E aí, quase que não veio, né, probleminha de vista, última hora, não podia perder a luta do irmão, né? Não, a luta do Rogério é importante, hein, eu e a mãe da Maurizina foi para o nosso lado ali, passei de ouvir isso um dia ali, e realmente fez, foi conseguindo se vir e estar aqui, ver essa vitória maravilhosa do Rogério, que é importantíssima para a gente. E tu fica mais nervoso na tua luta ou na dele? Essa luta eu estava tranquilo, o Rogério estava bem confiante, eu estava um pouco nervoso, mas eu vi que o cara estava 100% treinado, eu não fiquei na adrenalina tanto assim, porque eu vi que ele estava muito confiante na luta, né, houve uma mudança de esquema assim, eu já teve que ir um pouco antes da luta, eu vi a disposição dele, falou, vamos agora, vamos agora, e foi para a decisão, eu achei que a velocidade de raciocínio do Rogério estava na luta, tudo ali, passou muita tranquilidade do Rogério. Beleza, parabéns vocês dois aí, e estamos aguardando o teu retorno vitorioso no Ultimate. Muito obrigado, e queria agradecer a todos os companheiros de treino aí, Rafael Feijão, Anderson Silva, meu irmão, Cigano, Cigano, pessoal lá da academia, time Nogueira, César Monço, Grilo, toda a rapaziada lá da academia, e a Tatami TV, e a Tatami que está sempre aí apoiando a rapaziada. Está sempre divulgando aí nosso esporte, mas então, eu queria agradecer a galera da academia de Miami também, agradecer a todo mundo, a galera da academia de Miami também, e meus patrocinadores, o Bad Boy, o Mônio Açaí, isso aí, estamos aí. Beleza, mais vitórias para vocês aí, tudo de bom. Forte abraço. Forte abraço.